Ontem aqui, Deus falou comigo na live, tá aí. Gente, unja a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser a madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. É por isso que eles querem me tirar, porque eu entrego o que Deus manda pra alertar o povo. Porque o diabo quer aceitar vidas, o diabo quer tirar vidas. E Deus alerta, e o povo obedece, e o povo vive porque obedece a voz de Deus. E Deus falou pra mim, diga pro meu povo, dia 30 de março é entrar em casa. Dinjuar, dia 30 de março é o dia. O dia 29 de junho, vai ter o dia 29 de junho, mas dia 30 de madrugada, de meia noite em diante. Não saiam por nada, porque vai descer o espírito da morte e vai andar nas ruas. Deus falou comigo, vocês vão ver acidentes dobrar, vai ser uma coisa terrível. Vão encontrar pessoas mortas nas calçadas, vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas. As pessoas vão caindo dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar. O espírito da morte vai tomar conta de tudo, de madrugada do dia 30. Invita mercados, invita ruas. Que é isso, pastor? Tá colocando pavor no povo. Eu estou alertando o povo de Deus, pra que a morte não toma conta de vocês e não mata vocês. Ei, calamante ou indecais. Tranca dentro do quarto, oram. Unja a porta de vocês, a janela de vocês. Porque é Deus que está mandando. Se não fosse Deus, não estava acontecendo o que está acontecendo agora. Para as pessoas morrendo aí, igual Deus revelou. Teira, manda a raça e decanta. Avisa a todos, manda aí pra todo mundo. Teira, manda a raça e decanta. Avisa a todo mundo, diga, ei. Vamos ir já dia 29. E dia 30 de madrugada ninguém sai. Unja as portas, as casas. É Deus que está falando e está mandando. Porque eu via. Eu via um cavaleiro amarelo andando nas ruas. E ceifando vidas. E era muito rápido. Isso é o mundo inteiro. Escute. Vai passar nas televisões. Vai passar nas plataformas, nas internet. As pessoas passando mal, caindo dentro dos mercados. As pessoas passando mal, caindo nas ruas. Pode aguardar dia 30. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Muitos que estão criticando, murmurando. Não vai chegar nem o dia 30. Porque está desacreditando no que Deus está falando. Muitos já não estão vivos hoje mais. Porque desacreditaram e duvidaram do poder de Deus. Duvidaram do Espírito Santo de Deus. E hoje já estão na sepultura. Que poderia estar vivo se desse ouvido a voz de Deus. O que é que a palavra de Deus nos diz? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja não é parede. A igreja não é som. A igreja não é ar-condicionado, não. A igreja não é ventilador, não. A igreja é nós. Deus está falando, igreja. Tem que a alabança o Itacomardecana.